Você entra e sai por portas e portões durante toda a vida. Das primeiras vezes, talvez não estivéssemos presentes. Mas o primeiro portão que você não precisou abrir? Grandes chances de ter saído desse parque industrial que você conhece agora. Somos os pioneiros em produção de portões automáticos no Brasil e estamos desde os anos 80 abrindo caminhos. Seja bem-vindo à nossa fábrica, onde tudo começa. Diariamente, toneladas de aço, alumínio e polímeros se transformam em motores robustos, compactos e velozes, alinhando uma indústria metalúrgica de peso à mais alta tecnologia de automação, controle de acesso e segurança e monitoramento do mundo. Somos mais de 300 colaboradores, entre técnicos, administrativos e engenheiros dedicados à pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras que transformam a matéria-prima bruta em sinônimo de conforto e segurança para suas chegadas e partidas. Você está agora diante de uma capacidade produtiva de 3 mil motores por dia, que deixam a fábrica a caminho de uma rede com mais de 250 distribuidores e 100 mil revendedores, espalhados por mais de 40 países. É daqui que sai o portão mais rápido do mundo, entre uma linha de mais de mil itens no portfólio. Também operamos à distância graças à tecnologia e internet das coisas. Abrir e fechar portões de qualquer lugar, enviar passaportes de acesso, monitorar alarme e demais entradas são possíveis por aplicativos desenvolvidos aqui dentro. Se você é um entre os nossos milhares de clientes, te apresento a origem do que você entende por conforto e segurança. Se ainda não é, seja bem-vindo. Você está na PPA, uma empresa 100% brasileira, a pioneira e maior indústria de automação de portões da América Latina. Abrindo caminhos, expandindo fronteiras, levando tecnologia, conforto e segurança para a vida de sua família. PPA. Uma só marca. Todas as soluções. Obrigado.